Oiê, Maria Kiel, líder de diamante da Doterra, responsável pelas mídias Momão Implugada. Vamos continuar a série que explica os olhos do kit farmacinha, que pode ser tanto esse quanto o essencial lar. Já falamos de todos os olhos, acredito que já falamos de todos os olhos únicos daqui, agora vamos começar a abordar os mixes. E hoje, para começar os mixes, eu vou falar do brief óleo, que está aqui na versão 5ml no kit Brasil, mas se você for comprar avulso, só encontra na versão de 15ml ou touch, já diluído no óleo de coco. Eu vou pedir para vocês começarem esse vídeo dando um like aqui, que ajuda demais o canal, e contando aqui nos comentários qual é a melhor forma que você usa o brief, como que você costuma fazer, ou resultados que você tem tido com esse óleo. Diferentemente dos olhos avulsos, em que a gente tem toda a composição química dentro de um óleo essencial, a gente sabe, por exemplo, o que eu falo de óleo único? A copaíba. Dentro da copaíba, ou do limão, ou do wild orange, da tangerina, a gente tem inúmeros compostos químicos que a natureza produz, e cada óleo único já é em si uma grande sinergia, né? A do Terra cria as sinergias, como o brief que nós vamos falar hoje, e essas sinergias que a do Terra cria, essas sinergias são patenteadas, e a gente não tem qual é o percentual de cada componente que está aqui dentro, tá? Porque é protegido. Então, vamos lá, o brief, esse óleozinho aqui maravilhoso, ele tem dentro dele peppermint, ele tem eucalipto, ravintsara, cardamomo, louro, limão siciliano, melaleuca, cacão floreira e ravintsara. Tinha esquecido da cacão floreira. Então, assim, eu não sei exatamente qual é o percentual de eucalipto que eu tenho aqui dentro, não sei, tá? E vamos lá, então, pra que que eu uso o brief? Brief, mix, respirar, é excelente suporte pra inédito e sinusite, pra gente respirar melhor, pra gente não roncar à noite, né? Coloca uma gotinha no travesseiro, adultos, tá? Esse óleo aqui, ele é excelente pra abrir as vias aéreas, então, se você quer um plus ao peppermint, que pra mim já super abre as vias aéreas, você pode usar o brief, que ele tem esse mix maravilhoso, muito usado pra essas questões respiratórias. Eu tenho clientes que desmamaram de remédio de nariz usando o brief da forma correta e consistentemente, então, foram aos poucos substituindo, até que não precisaram mais daqueles remédios. O brief, a gente tem que ter algumas questões aqui, tá? Alguns cuidados. Os óleos que a gente tem aqui, ó, na composição do brief, e a gente não tem o percentual de cada um deles, porque é protegido. A gente sabe que tem louro, cardamomo, eucalipto, ravinsara, são óleos repletos de 1,8-cineol. 1,8-cineol, que a Europa pede pra gente ter cuidado com as crianças, tá? Então, brief é um óleo que existe muita polêmica em relação a isso, tá, gente? Só que eu não sei qual é o percentual que tem de 1,8-cineol aqui. Então, se a gente tem um cuidado, a Europa proíbe cosméticos com 1,8-cineol até 2 anos de idade, eu também vou ter um cuidado com o brief pras nossas crianças. Além dessa questão da Europa, né, dos cosméticos, o Robert Tisserand fala que esses compostos, o mentol e o vrglo-cineol, estimulam os receptores de frio dos pulmões das crianças, então, pequenos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem opções respiratórias maravilhosas aqui. Então, como eu falei já pra vocês nos outros vídeos, a gente tem o frankincense, que é o olíbano, que é um ótimo expectorante para crianças pequeninas, e aí tem a forma de usar, e por isso que você tem que escolher muito bem um consultor de bem-estar, porque ele tem que saber te orientar. Não é procurar outro consultor pra te atender, é de quem você comprou, de quem você prestigiou. Quem recebe as comissões são as pessoas que vão te atender, tá? A gente tem a Copaíbe, a Melaleuca também, o Limão, são ótimos, tem todo um cuidado, mas são excelentes, super seguros pras crianças pequenas aqui, né? Então, o brief, a gente tem essa questão, tá? Ele é repleto de 1,8 sinal e de mentol, que tem no Peppermint. Não sei o percentual deles. Eu sei que a Doterra é muito certeira quando ela faz os mixes dela, porque são mixes maravilhosos. Quem usa o brief não fica sem. Mas a gente tem essa questão, tá? De olhar os olhos dentro dos mixes e pensar, será que esse é o melhor para a criança que eu vou indicar ou eu tenho uma opção mais segura, tá bom? E aí, depois de dois anos, aí você vai usar os seus olhos, vai com mais tranquilidade, aqui anotados os compostos dele. Gente, isso que eu queria falar pra vocês do brief, há como usar, né? Então, eu gosto muito de fazer rolãozinho de brief pra peito, costas. Eu tenho a sensação dele, gente, e aqui é um comparativo meu, e espero que eu possa falar isso, porque tem coisas que a gente não pode falar. Mas a minha experiência, e eu acho que a gente é livre pra falar as nossas experiências, é que o brief é um Vick Vaporub 100% natural. 100% natural, porque não tem aqueles petrolatos, né? E é uma delícia diluir ele no óleo de coco, diluir ele no creme de base neutra, passar peito, costas, você abre as vias aéreas. Inalado, com certeza, sempre, né? Colocar no difusor. Como ele tem óleos que levam pra ação, 1,8 senão emocionalmente leva pra ação, melaleuca, limão, são óleos repletos de componentes que são mentais também, que traz foco. Brief é um óleo que, se for pra dormir, eu misturo com lavanda, tá? Mas eu também não sou uma pessoa que tem dificuldade pra dormir, então não sou referência, mas de repente, se você é, algum desses compostos pode te acordar, tá? Te fazer ficar alerta, vamos pensar assim. Os óleos essenciais, quando eles estão submetidos ao quente, eles são altamente voláteis. Então, uma dica de fazer uma inalação é você colocar uma água quente, tá? Isso aqui não tá quente, mas você põe uma água quente, põe uma toalha, cobre, fecha os seus olhos, porque os olhos, o óleo essencial, ele pode sensibilizar os seus olhos. Põe umas gotinhas aqui e inala. Isso aqui vai ajudar bastante a abrir suas vias aéreas. Então, tópico, não pode tomar, tá? Brief não é recomendado em gestão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não se esqueçam do like aqui, que ajuda muito o canal, tá bom? Conta aqui pra mim quais são os usos do Brief que vocês mais amam e um beijão. Até o próximo vídeo.